Oi pessoal, sou o Tom Nunes Oi pessoal, sou Elif Martins E está começando mais uma Olho do Elis! Então pessoal, o vídeo de hoje a gente vai falar sobre as larvas astrais Um assunto muito importante e muito interessante também E esse assunto encomoda muitas pessoas E através desse vídeo a gente quer passar um pouco de conhecimento Esse assunto é pra vocês Isso mesmo, então vamos lá Vamos lá! Já sabemos que tudo que vibramos se manifesta lá no astral É como se fosse um reflexo do que somos aqui Então o tempo todo estamos criando Somos criadores E usamos nossa energia mental e emocional como combustível para esta criação Muitas vezes a gente sente que tem que fazer uma coisa de um jeito Muitas vezes a gente sente que a gente tem que falar de um jeito Ser de um jeito Mas quando chega lá no mental Nos pensamentos começam assim Isso é proibido Isso é pecado Isso as pessoas não vão achar ruim Mas daí a gente acaba fazendo de um jeito que a gente não sente que tem que ser Então muitas vezes distorcemos aquilo que sentimos E acabamos agindo de outra forma Para não prejudicar a nossa imagem Ou para não parecer maluco Mas o tempo inteiro a gente sente como a gente deve agir Como a gente deve ser Principalmente os sensitivos E nesse processar do pensamento É que a gente distorce a nossa ação Distorce aquilo que a gente sentiu O sentimento Ele é 27 vezes mais rápido do que o pensamento Então antes a gente sente Depois de processar o pensamento Daquilo que a gente sentiu É aí que a gente age Obviamente não é por isso Quando a gente não conseguindo fazer Aquilo que a gente sente que tem que fazer A gente vai criando bloqueios No nosso fluxo de criação E isso baixa muito o seu padrão vibratório Da mesma forma que baixa a imunidade do nosso corpo Se temos muitos pensamentos constantes Que roubam a nossa energia E hábitos que baixam a nossa energia vibratória Isso acumula energia densa E aos poucos vai ganhando forma lá no astral Aí começa o desequilíbrio Vamos nos desequilibrando emocionalmente Mentalmente E o excesso desse desequilíbrio É o que gera as larvas astrais Que são criações da nossa mente Aos poucos Vamos nos identificando com emoções negativas E qualquer emoção negativa Pode ser um gatilho Para gerar um pensamento negativo E esse próprio pensamento Também tem essas ramificações E a gente entra num loop De pensamento de traição De pensamento negativo Pensamento de doença Começamos a criar A fantasiar A imaginar Situações onde somente o negativo está presente Podendo causar problemas físicos E perturbações espirituais E se não for tratado Pode levar a pessoa a distúrbios psíquicos E é importante saber Que do ponto de vista esotérico Existem larvas astrais e mentais Da mesma forma Que existem vermes intestinais Por exemplo Que roubam a nossa vitalidade As larvas astrais São como entidades Do astral inferior E nos acessam Pela disharmonia extrema E se alimentam Dos nossos pensamentos negativos E destrutivos São gerados em locais Onde a egrégora Onde a egrégora é pesada Como bares Como boates Como hotéis Mas também podem ser gerados Dentro do nosso larva Existem diferentes larvas Com diferentes nomes De diferentes naturezas Não vamos nos aprofundar Nesta classificação de entidades E larvas Pois cada pessoa Sente A gente vê e percebe De uma forma Mas existem sim padrões Como formas pensamentos Por exemplo Que se alimentam De energias específicas De locais De energias que são geradas Por esses locais Que são bem específicas Quem te acessa Ou é acessado Pela disharmonia Devemos somar Alguns cuidados Como por exemplo Não acumular lixo Não se alimentar Na frente da TV Ou assistir coisas pesadas Antes de dormir Analise o seu comportamento E o seu controle emocional E a cura É ir aos poucos Soltando os nós Que os pensamentos E sentimentos Foram deixando Da mesma forma Que a gente foi Se enraizando Com essas larvas astrais Vamos criando Esses dispositivos Esses gatilhos Mentais E emocionais Ao mesmo tempo Vai ser levado Para fazer o caminho De volta Então devemos sim Equilibrar nosso ambiente Em primeiro lugar Use incensos Use músicas calmas No seu ambiente E aos poucos Vá se observando O incenso É uma ótima ferramenta Para purificar O seu ambiente Mas também Não se esquece Da meditação Até porque Manter a nossa frequência É como manter A nossa casa limpa E aí? Você gostou desse vídeo? Cara, gostei muito Eu também Me ajudou muito Escrever esse roteiro Me ajudou bastante A rever alguns pontos Espero ter passado De uma forma leve Para as pessoas E ter feito elas Ou até mesmo De se aprofundar No assunto Sim, até mesmo De entrar dentro Isso Então a gente tem Que tomar alguns cuidados Sim E ao mesmo tempo A gente passa Essas dicas de cuidados Para vocês aí Para todos vocês Então o vídeo de hoje Vai ficando por aqui Espero mesmo Que vocês tenham gostado Tchau Tchau pessoal Até o próximo Até o próximo vídeo Pessoal Piii Piii Piii